A Pastoral da Liturgia vai falar um pouco sobre o tempo da Quaresma. Quaresma é o tempo que precede o Tríduo Pascal para nos prepararmos a participar da vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. Para a Quaresma, o Papa Francisco propõe alguns simples atos de caridade, por exemplo, sorrir um cristão é sempre alegre, agradecer, agradecer, cumprimentar com alegria quem você vê todos os dias, ouvir o outro com amor sem julgar, estar atento a quem precisa de você e ajudar, telefonar para os que não estão podendo sair de casa. A Quaresma começa na Missa com a imposição das cinzas obtidas com a queima dos ramos bentos no domingo de ramos do ano anterior e termina na manhã da quinta-feira santa, quando o Bispo concelebra a Missa com os seus presbíteros, benze os santos olhos e consagra o Crisma. A Palma simboliza a vida e o triunfo sobre a morte, pois perdura no deserto. Ao entrar Jesus em Jerusalém, o povo agitava palmas e clamava, Osana, que significa, dai-nos a salvação, para mostrar que acolhia a nova vida que lhes trazia. As imagens dos mártires levam uma palma por sua identificação com Cristo. Na quinta-feira santa, temos o rito do Lava Pés. A Missa da Ceia do Senhor termina com o translado do pão consagrado ao lugar da reserva, no qual permanece para a adoração dos fiéis na sexta-feira santa. Na sexta-feira santa, a celebração litúrgica é composta de partes. Liturgia da Palavra, adoração da cruz e comunhão, no qual se partilha o pão consagrado na noite anterior. O sábado santo é repleto de simbolismo. Fogo, sírio pascal, liturgia da Palavra extensa, que percorre toda a história da salvação. A cor litúrgica para esse dia é o branco. Fogo, sírio pascal, liturgia da Palavra extensa, que percorre toda a história da palavra extensa. Fogo, sírio pascal, liturgia da Palavra extensa, que percorre toda a história da palavra extensa. Fogo, sírio pascal, liturgia da Palavra extensa.